Notícia IBGE, Geosciências, título Atlas de Enseñamento Espacializa Dados Relacionados ao Meio Ambiente e Saúde. Resumo, obra faz leitura territorial dos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2017 e outras fontes, e mostra que o saneamento básico melhorou em todas as regiões do país, mas diferenças regionais ainda são grandes. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado provocaram cerca de quase 1% de todos os óbitos ocorridos no Brasil entre 2008 e 2019, sendo a doença de chadas e as diarreias as mais recorrentes. Enquanto 99,6% dos municípios tinham abastecimento de água, por rede geral, apenas 60,3% faziam coleta de esgoto em 2017. Apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal apresentaram taxas superiores a 85% dos domicílios atendidos pela rede de esgoto. Região Nordeste sofre mais com racionamento de água, sobretudo nas mesorregiões hidrográficas Piancó, Piranhas, Assu e litoral do Rio Grande do Norte e Paraíba, onde o racionamento atingiu, em 2017, mais de 54% e 47% dos municípios respectivamente. Regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram os maiores desafios regionais na cobertura de serviços de saneamento e esgotamento, frente a elevadas estimativas de crescimento populacional. Em 2017, apenas 38% dos municípios do Brasil possuíam planos municipais de saneamento básico, que contemplavam as atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, esse atlas do saneamento, ele mostra um panorama de como está o serviço de água e esgoto no Brasil. Então, esse aqui já está na sua terceira edição e ele é baseado na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Ele tem formato de PDF, se você clicar aqui na esta página, você pode clicar aqui em Download e ele vai fazer o download do PDF, que é esse cara aqui. Ele tem 100 x5 páginas e ele é dividido em 5 capítulos. Cada capítulo possui vários mapas, mas acho que o mais importante seriam os capítulos 1 e 2, que mostram os dados técnicos do saneamento. E o formato digital, quando você clica aqui, ele está na Plataforma Geográfica Interativa. Quando você clica, ele vem para cá, nessa plataforma. E se você clica aqui no formato tabular, vai ter aqui a apresentação e aqui a introdução. E são cinco capítulos, como eu falei. O primeiro capítulo, Distribuição Espacial e Abrigência da Azeite de Saneamento de Água e Esgoto, Qualidade Eficiente da Azeite de Saneamento, Saneamento Básico do Meio Ambiente, Saneamento Básico de Saúde Pública e último capítulo, Gestão de Serviço de Saneamento. Quando você clica aqui, por exemplo, na Distribuição Espacial, ele vai mostrar para você o texto. E aí você pode clicar nesse botão, vou fazer o download só dessa página. E aqui tem os mapas. Então, por exemplo, o primeiro mapa, município com serviço de saneamento. Então aqui você tem a densidade demográfica. Os pontinhos verdes representam os municípios que possuem serviço de abastecimento de água. E aí tem os recursos. Se você clicar aqui, nesse botão, ele vai vir para o webmapa, tá certo? Com alguns recursos, tá certo? E aí, depois eu explico o webmapa. Clicando aqui de novo no livro, ele volta para onde estava. Aí você pode, se você clicar nesse botão, exibir metadados, ele mostra para você as informações. Se você clicar nesse botão aqui, download de camadas, ele faz o download dessa camada, zipado. Só que eu testei esse recurso, ainda acho que ele está em teste, porque quando eu adicionei no SIG, a coordenada ficou deslocada. Então, acho que ainda eles estão testando. E por último, se você clicar nesse botão, ele vai fazer o download somente dessa página, como está aqui. Outra coisa interessante, se você vier aqui na parte de glossário, tá? É importante que ele fala que os termos são relacionados à área, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre algum termo, você pesquisa aqui, né? Como, por exemplo, perdas, né? Que seriam os vazamentos. Então, aqui tem todo o glossário que é bem interessante a gente ler, tá? Então, vamos ver agora a parte de mapa, né? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou vir aqui na parte, clicar aqui, ele volta para o mapa. E aqui a gente tem algumas opções, né? Você pode pesquisar, por exemplo, um endereço, né? Você pode, na base de dados do IBGE ou do Street Maps, né? Open Street Maps. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em camadas, ó, ele mostra as camadas que estão ativas, né? No caso, densidade demográfica, que é daquele primeiro mapa que eu cliquei. Se eu clicar aqui, ele esconde, né? Se eu clicar aqui, ó, eu posso ter a transparência, que é a opacidade. Deslizar, né? Que seria você fazer uma comparação onde não tem a camada, tá certo? E aqui, se eu clicar nesse botão, ele vai salvar a camada. Então, resumindo, ó, quando você clica em salvar a camada, tem as quatro opções, só que ainda demora para baixar, tá? Outra coisa que você pode fazer, também, é, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, onde você clica, né? Por exemplo, aqui tá separado por município. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no município de São Paulo, ele vai mostrar as informações pra mim, tá vendo? Ó, geocódigo. E esse AS aqui seria a densidade demográfica, né? Então, seria aqui 7.933 habitantes por quilômetro quadrado. Se você quiser remover a camada, é só clicar aqui, tá? E aí, se você quiser adicionar outras camadas, você vem aqui em camadas, ó, adicionar camadas. Vai vir pra esse botão. Tem os cinco capítulos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, qualidade e eficiência de saneamento. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, perdas, né? Então, aqui, ó, índice de perdas. Aí, aqui, ó, você clica aqui, adicionar camada, né? E aí, ó, ele vai dar as informações, né? Então, por exemplo, se eu clicar no verde, ó, tá por município, vai falar com município, índice de perdas, né? Que seria perdas físicas, vazamentos, até 12%, né? Cinza, geralmente, aqui não tem informação, informação, não tem informação, tá? É... Outra coisa, a opção aqui de camada base, você pode escolher o plano de fundo. Então, tendo opacity mapping, né? Tendo Bing, que seria imagem aérea, né? Então, você pode vir em camadas aqui, ó, colocar, por exemplo, uma transparência. Voltar aqui pra camada base, ó, tem Bing aérea, que é imagem aérea, terreno, que é pra mostrar o relevo, né? O próprio banco, o próprio portal de mapa de BGE, que é o mais simples. Tem essa opção aqui de aparela, né? Dá um destaque aqui na... Nas rodovias. E sem camada, tá? Então, eu costumo deixando esse primeiro aqui. A opção de legenda também parece que não tá funcionando por enquanto, quando você habilita aqui, ó, não aparece, tá? Topomini... Ah, apareceu, ó. Demora um pouco pra carregar, tá vendo? Então, aqui você tem as informações. Grade seria a mara de coordenados de latitude e longitude. Aqui embaixo você tem a barra de escala, né? Essa opção aqui em libras. Vou tirar a grade. Topomini mostra o nome dos municípios, tá? Na medida que você vai... Também o código das rodovias. E uma coisa interessante aqui, ó, projeto. Se você clicar aqui em salvar projeto, ó, eu fiz um teste, né? Então, por exemplo, você pode salvar, que ele salva em caixa. Se você fechar essa página e voltar, vai estar salvo aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou salvar como teste, ele vai pedir pra sobrescrever porque eu já tenho aqui, né? Então, por exemplo, eu posso abrir e posso compartilhar. Se eu clicar nesse link aqui, ó, ó... Ele também não tá funcionando. Outra coisa interessante, por último, é salvar o PDF. Então, se você clicar aqui, ó, salvar o PDF, ó, ele vai poder fazer um print, um mapa bem simples, né, do local. Não tem legenda, não tem nada. Você pode salvar também o PDF, tá? Então, é isso, né? Acho bem interessante esse recurso, né? Principalmente pra estudos e trabalhos técnicos, né? Então, é isso. Vou deixar os links na descrição do vídeo e bons estudos.